Você pediu na enquete que eu falasse de mais flores, mostrasse mais flores e identificasse algumas orquídeas. Então eu tô com bastante flor aqui pra mostrar pra você. E se você quiser acompanhar esse vídeo, ver muita flor de orquídea, é só você ficar aí até o final, não saia daí. Bom, recentemente eu falei no meu canal sobre Brasileira purpurata e as pessoas falaram, ah, achei que se eu fosse falar mais sobre elas, meios de cultivo e tal. Bom, eu dei naquele vídeo a dica de que a iluminação, mostrei pra vocês a iluminação, que é a que eu utilizo entre 60% e 70% de luz pra elas. Que eu utilizo vasos, né, que são de plásticos, bem perfurados, tá vendo? São vasos que tem boa perfuração. Então, essa aqui é a Brasileira purpurata sanguínea, né, variedade sanguínea, alguns determinam como flâmia, enfim, essa daqui está anotada pra mim como sanguínea. Também sobre a Brasileira purpurata, a gente falou, Fábio, agora não é mais Brasileira purpurata, ela se tornou cateleia purpurata, né, cateleia, etc, cateleia carne, cateleia, enfim, né. Eu queria dizer pra vocês o seguinte, todo o sinônimo, o que é sinônimo? É aquilo que, de repente, era o nome da planta, depois ela passou a ser atualizada, né, antigamente, só que era lélia, né, todo mundo chamava de lélia. Aí eu acho que foi, inclusive, o nosso amigo Campassi passou ela pra Brasileira e agora ela está entrando num grupo, grupo decatleia. Assim como grandes outros gêneros aí, né, como a adrolélia jonguiana, por exemplo, é a adrolélia, que mais? A laori, que também passou a se chamar cateleia. Então, veja bem, não é uma forma de desrespeitar isso, pelo contrário, eu respeito bastante a nomenclatura, daquilo que se fala sobre as orquídeas hoje, essas atualizações, mas eu acredito que pouquíssimo orquidófilo consegue, na verdade, olhar para uma Hoffman Sanguela e chamar essa Hoffman Sanguela de catleia, que também está agora como catleia. A Hoffman Sanguela também é catleia, aliás, está tudo virando catleia, né, deu uma florzinha que parece catleia, catleia. E isso, na verdade, tem incomodado um pouco, acho que o mundo orquidófilo, talvez você mais antigo na orquidofilia, também tenha se sentido um pouco incomodado com essas nomenclaturas. Como disse, respeito, né, então aqui catleia purpurata, mas também quero dizer a você que o sinônimo Brasileia purpurata também serve, lélia também serve, sinônimo continua sendo, na verdade, uma referência para essas plantas. Saindo das Brasilelias e entrando um pouquinho lá pela Ásia, nós vamos falar das Fedorentas, mas muito lindas essas plantas aqui, né, são os Bubunfilos. Essa daqui é a Bubunfilo bicolor, uma planta muito linda, de fácil cultivo, né, desde que você respeite um local com boa umidade, que elas gostam de um local bem úmido, né, mais úmido, e mais sombreado também, né, principalmente essas plantas, os Bubunfilos asiáticas, são plantas que gostam realmente de baixa iluminação, boa umidade. Também essa plantinha aqui, uma planta muito bonita, que também floresce nessa época agora de dezembro, né, entre novembro e dezembro, planta que gosta de boa iluminação, fácil de você cultivar se for assim, tronquinho, com iluminação de 50%, o resultado vai ser esse aqui, essa aqui é uma planta que está em processo de entorcerar ainda, né, depois que fica bem torcerado, essa planta fica linda, recomendo você ter aí na sua casa essa linda de em dobro, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês aqui também, essa Cataleia Varneria Alba, uma planta muito bonita, que está florescendo agora, aqui no orquidário, né, eu vou afastar aqui para a gente poder mostrar outras plantas em floração, eu tenho uma Abraçávola aqui, também em floração, essa aqui eu esqueci o nome, agora me deu um branco, mas é uma planta que está muito bonita também, é, em floração aqui no orquidário. Eu vou mostrar mais coisas para vocês aqui, aqui como vocês sabem, eu cultivo muitas das Cataleias Trianes, Labiatas, Ludmanianas, Persevalianas, enfim, aqui tem uma boa parte aí das Cataleias de minha coleção, que é onde eu gosto de cultivar, assim como o Gêmani, Cataleia Mosse, aqui já foi a floração embora também, é, o que eu falava para vocês sobre Cataleia, né, isso aqui é uma Hoffman Sanguela Baiense, mas agora é Cataleia, é por isso que eu falo, né, essas discordâncias acontecem porque a gente não pode concordar, olha só, dá uma olhada no vegetal disso, sabe gente, ó, nada a ver com Cataleia, né, uma planta rupícola que cresce na Diamantina, principalmente na Diamantina, sobre rochas, então é um pouco complicado, né, para a gente aceitar essas coisas todas aí. Aqui eu tenho aquela encíclia, que é um cruzamento com, é, é uma, eu não lembro agora, acho que é a Tro, a Troval que é que se fala, né, quando é o cruzamento de encíclia com valquiriana, mas um amigo disse que ele tem uma Troval que é lá que é um pouco diferente a dele, ele acredita até que seja um cruzamento aí com nobílio nessa planta, né. Aqui eu tenho uma encíclia que muita gente confunde até com encíclia Adenocaula, e na verdade essa encíclia é uma encíclia Chiapas, é, que é o cruzamento da encíclia Adenocaula com encíclia, é, se eu não estou enganado, com encíclia Cordígera, mas encíclia Chiapas, não se trata de Adenocaula pura aquilo ali. É, aqui Dendobrium, esse Dendobrium que está sempre com flores aqui em casa, é uma planta bem grande, né, eu estou falando com vocês aqui, que está chovendo, começou a chover, e floração está chegando bastante aqui, ó. Essa daqui que abriu, por exemplo, que é uma rubra muito bonita, peguei ano passado com a, com a amiga Márcia, né, aqui atrás eu tenho uma anelata, também muito linda essa planta, está vendo? Uma Brasilele anelata, aqui já uma, uma flâmia, né, uma planta já, já não é assim de grande forma, floresceu bem também, vamos lá, que tem mais coisa para cá. O que eu falava para vocês, né, que tinha Zigopetalum, isso aqui é aquele Titanic, uma planta que está abrindo agora aqui também, planta muito bonita, Zigopetalum agora vem bem forte também, na época de temporada de flor dela. Tem uma flor aqui, que está passando já, mas vale a pena mostrar para vocês, que é a Bifrenária, Leucorhoda, planta brasileira, né, já está passando aí as suas florações, mas vale a pena estar mostrando para vocês, que ela carrega, aqui ela estava com flor também, é uma planta bem bonita, que vale a pena mostrar, para vocês estarem, adquirindo na coleção de vocês, né. Isso daqui é uma, Dottoncidium catatante, né, planta cruzamento, muito bacana também, ficou uma planta muito bonita. O que mais eu tenho aqui? Olha só essa planta aqui, gente, vale muito a pena tirar, é a primeira vez que eu faço uma filmagem, na chuva. Estou gravando na chuva para vocês aí. E essa planta aqui, ela está como uma catleteia, catleteia, Maibling, Maibling, Ting, Ruasplash. Eu vou mostrar o nome para vocês, porque eu me nego a pronunciar isso aqui. Então, anota aí para você poder ver, tá. Independente desse xingamento todo aí, olha só essa planta, tá. Então vale muito a pena mesmo, você adquirir essa planta. Ela que está abrindo ainda, vai ficar muito mais bonita, do que isso, tá. Esse aqui é um híbrido que eu gosto muito, mas muito mesmo. Tenho muito orgulho dele, de ver ele vindo, abrindo, florescendo bem, aqui no meu orquidário. Ó, ainda nesse cantinho delas aqui, dá uma olhada nessa Rodriguesia Venusta, maravilhosa planta, tá. Você veja que ela está em Cachepô, né. E ó, local mais alto do meu orquidário, tá gente. Você pode cultivar as Rodrigueses do lado das suas vandas aí, beleza. Ó, Bubon Filon, que eu falava para vocês, essa aqui é uma Bubon Filon Lobby, e olha a quantidade de flor que essa planta vai produzir, realmente muita floração vai vir nela aqui, tá. Ela está vindo com muitas flores, quando eu abrir, claro, eu vou mostrar para vocês, mostrar para vocês essa Bubon Filon, Eberhard, já no finalzinho da sua floração. Esse canto onde eu cultivo elas é um local bem úmido, do meu orquidário, e mais sombreado, como falei e expliquei para vocês. Bom, gente, eu tive um azar danado, porque a chuva apertou para burro, e não vai dar para a gente terminar de mostrar, tem mais coisas, talvez para mostrar ali para vocês, talvez, não tinha muito mais coisa, mas é importante, além de mostrar essas plantas para vocês, eu falei para vocês sobre o tempo, né, que nós estamos com agora essa época de chuva, você vê aqui, eu estou fazendo um vídeo debaixo de chuva, e importante para você que tem um orquidário aberto, ou quer construir um orquidário aberto como o meu, é lembrar de fazer isso, você pode trabalhar com os vasos que você tem de sua preferência, mas é importante que você tenha boa drenagem, a drenagem deve ser colocando pedras, britas, de tamanho número 2 ou número 3, até aqui, e depois você completa com o seu substrato, colocando a tua planta para poder vegetar com o substrato da sua preferência. Para as drolelias, eu já tinha falado, inclusive, a droleli, também para a brasilele, eu tinha falado no vídeo anterior que eu utilizo o mix, que é pedra brita, o pinus, o esfagno, às vezes, coloco até um pouco de macadama também para poder fazer esse substrato. E carvão bem picadinho, excelente substrato para muitas plantas, agora, o vaso, esse tipo de substrato, você vai ver se vai ser legal para você ou não, dependendo da sua região de cultivo. Mas, se você vai cultivar em céu aberto, como eu, você deve fazer dessa forma, porque se você faz um substrato mais concentrado em esfagno, que não tem uma secagem muito rápida, você certamente vai permitir que as raízes das suas orquídeas fiquem mais molhadas e com isso apodreça as raízes das suas orquídeas, fazendo com que o seu sistema radicular pare de funcionar e a sua orquídea possa começar a amarelar e vir até a morte, tá bom? Então é importantíssimo que nessa época você tenha esse cuidado e um outro cuidado, se você também mora numa cidade, como Sorocaba, que esquenta, chove, esquenta, chove, nessa época de primavera e verão, muita atenção com esses vasos que você tem por causa de fungos, tá? Então é importante você ter vasos espaçados e realmente substratos que sequem mais rápido para que você tenha no seu cultivo uma probabilidade menor de se deparar com fungos e esse problema que na verdade aterroriza há muito tempo a orquidofilia, né? Também queria falar para você aqui, com essas chuvas muito comum, caramujos, usem gente nos vasinhos de vocês lesmicida 3, 4 bolinhas por vaso tem um vaso de 10 de diâmetro faça esse uso para você também poder eliminar esse problema que nessa época do ano ataca bastante, tá? E eu vou encerrar vamos ver se eu consigo diminuir um pouquinho vem comigo aqui vem comigo aqui não vamos nem parar essa filmação aqui não vamos nem parar a filmagem eu quero mostrar para vocês algo aqui que um amigo esses dias entrou em contato falou assim Fabião estou com muito problema com uma gramatofilum eu quero mostrar para vocês essa planta que é gigante pesada mas eu quero mostrar isso para vocês ó vocês podem ver que essa planta está sendo fortemente atacada por ácaros tá? é muito fácil você ver isso nessa planta eu vou mostrar aqui para vocês ó isso aqui é ataque de ácaro tá? e gramatofilum cara para mim ela chega a ser pior do que as por exemplo aqui em casa eu tenho também as catacetos que também sofrem ataques de de ácaros né? mas você pode ver que aqui elas até que vegetam bem sem esse problema mas a gramatofilum tem essa dificuldade e eu vou mostrar para vocês sobre aqui ó tá vendo isso aqui comido olha aqui é o tal do lesma das lesmas e caramujos e eu vou ter que fazer agora uma aplicação de lesmicida em todo o meu orquidário eu vi através dessa planta começou a chover agora né? que eu vou ter que fazer um combate mais forte tá bom? então eu vou encerrar esse vídeo aqui porque senão eu vou terminar ele inteirinho molhado mas eu queria muito que passar isso para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quinta-feira que vem se Deus quiser com o sol eu volto para a gente falar um pouquinho mais beijo tchau 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 tchau